Fala loucos, aqui mais uma vez na área, dessa vez pra contar tudo sobre o Poco X4 GT não vou esconder nada, meu irmão, vou falar tudo, se é bom, se é ruim vou colocar minha opinião aqui pra vocês é lógico que antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações senta logo o dedo no like em confiança, irmão, em confiança depois você vai lá na descrição desse vídeo e vê todos os links da nossa comunidade cupons exclusivos do WhatsApp e do Telegram, são todos os cupons de todos os canais de cupons num único canal, meu irmão, o bagulho lá é doido o revendedor tem que estar no canal de cupons da comunidade pra ter tudo acesso a todas as promoções, tá? nossa comunidade é no Telegram, com fórum, se você tá precisando de ajuda compra e venda nacional, com anúncio grátis pros revendedores da comunidade tá no canal de cupons? Vai lá e coloca anúncio grátis lá, meu irmão tá esperando o que? Vem vender na comunidade, não é só comprar nos links, não tem lugar pra você vender também nosso grupo de sorteios, tá no canal de cupons da comunidade entra pro grupo de sorteios e toda semana tem sorteios de brindes diversos na nossa live quinta-feira, nove e meia da noite louquinho, eu não sei como comprar na China, eu tenho medo meu irmão, é só clicar em seja membro, além de você apoiar o canal você vai estar tendo acesso a tutoriais exclusivos e live toda semana exclusiva pros membros do canal tutoriais exclusivos de como comprar na China com o máximo de segurança possível e todas as notícias do mundo da importação, é só clicar em seja membro e o clube de vantagem aparelho que é louquinho e não fica pra uso pessoal, vai pra lá a preço de custo, não é rifa, não é mercado livre, é preço de custo fora o mestre Gil, que agora só atende no clube de vantagem revendendo aparelhos a preço de revenda valeu? sapeca a vinheta e vamos pro review bom loucos, começar aqui pela aparência e construção aparência sóbria do jeito que eu gosto, a traseira, eu gostei muito dessa traseira pelo menos no preto, esse mate aqui não garra apesar de que a gente utiliza a capinha né, mas uma aparência bem sóbria é uma construção em plástico bem sólida o único problema que a gente pode falar aqui é a respeito que as câmeras tem um ressalto né bem grandinho, mas quando você bota a capa isso diminui bastante é o que eu falo falei né, nessas lives a respeito desse aparelho que a gente fez eu não, se eu pudesse eu não pagaria um real a mais pra ter uma construção melhor do que essa daqui alô, quinto, vai pagar mais dois pontos e vai ter alumínio não eu fico com essa daqui não pagaria nem um real a mais sinceramente porque é mais do que necessário na minha humilde opinião uma tela Full HD Plus 6.6 polegadas IPS tem umas bordinhas aqui embaixo né, uma bordinha um pouquinho maior que é característico dessa dessa gama de aparelho né, média premium ali que a Xiaomi faz da Poco você sabe aqui que tem sempre essa bordinha aqui embaixo mas é uma tela que subiu de nível com relação ao X3 GT enquanto na construção eu acho que ele está no mesmo padrão do X3 GT aqui na tela a meu ver ele sobe um pouco de nível é uma tela que já tem aquele recurso de se adaptar a taxa de atualização 144 Hz com adaptação de taxa touch 270 Hz um touch muito responsivo você sente sente que ele sabe, ele responde bem vem com película aplicada e o principal que subiu mais ainda de nível com relação ao X3 GT o brilho o brilho é muito bom e muito alto agora gente, ó é tela IPS tela IPS não foi feita pra tema escuro não vai se você colocar o tema escuro você vai cagar a tela essa é a grande ah, mas louquinho, minha coisa compra então a tela AMOLED irmão compra aparelho com tela AMOLED IPS foi feito não tem economia nenhuma na IPS e você aqui aproveita todas as cores da IPS a realidade das cores são muito vivas eu gosto curto muito tela IPS tá com relação às redes nada a anotar bluetooth perfeito porém dentro da média dentro do que a gente vê em todos os aparelhos que a gente recebe na maior parte dos aparelhos que a gente recebe aqui não tem nenhuma anotação a fazer de wireless alcance normal bluetooth normal o GPS saiu muito bem nós fizemos o teste de GPS aqui na comunidade ele se saiu muito bem né é mas hoje é o normal principalmente nesses aparelhos Mediatek que os Qualcomm já se saiu muito bem há muito tempo mas os Mediatek de umas duas, três gerações pra cá estão nível Qualcomm então não tem nada o que falar não tem 5G aqui em Bangu mas o 4G Plus funcionando de boa sem detalhes desbloqueio sensor de impressão digital na lateral que eu curto muito, muito rápido desbloqueio facial também muito rápido não tem o que anotar aqui zero anotação áudio estéreo sai por aqui por cima sai por aqui por baixo fone de ouvido entrada P2 tá fone de ouvido aqui o infravermelho que também funciona muito bem a princípio eu achei que era um áudio comum assim comum que eu digo que não estaria no nível inclusive do X3 Pro que eu acho um áudio legal mas está sim é as primeiras músicas que eu coloquei eram músicas que estavam com gravação muito baixa mas para rádio online vídeo consumir multimídia no YouTube cara o áudio está bem legal inclusive eu acho esse áudio aqui melhor do que o que veio no X30 aqui pra mim que é um aparelho de um de um outro nível né então também não vai deixar nada a desejar o Bluetooth também tem um som um áudio alto a na moto as caixas de som na moto Bluetooth funciona muito bem não tenho que reclamar que acho que o áudio está num patamarzinho melhorou com relação a geração anterior o X3 GT é um áudio legal mas eu acho que esse daqui está um degrauzinho assim mas nada demais também de muito demais não tá câmeras traseira eu diria ali que há uma melhora mas a melhora é quase que imperceptível com relação ao X3 GT é aqui no estúdio pra gente gravar deu uma melhorada mas na rua as fotos faz boas fotos cara faz boas fotos como o X3 GT faz com a câmera traseira o destaque desse aparelho aqui pra mim que aí sim subiu cara subiu muito de nível muito mesmo que o X3 GT que é a geração anterior ele era bem cagado na câmera frontal bem cagado mesmo não sei se atualizou se melhorou coloque aí se alguém tiver com o X3 GT vou louquinho dar uma melhorada mas cara quando eu testei o aparelho e fiquei com aquele aparelho um tempo o X3 GT muito cagado esse daqui não a câmera frontal cara gostei curti tô curtindo demais gravação aqui no teste que eu fiz gravando aqui no nosso QG que também tá disponível aqui no canal da comunidade cara a filmagem aqui pra apresentação do vídeo pra introdução do vídeo ficou melhor com a câmera frontal do que com a traseira ficou mais equilibrado mais real com mais iluminação curti demais utilizar essa câmera frontal esses dias tirar fotos com a patula no boteco com o meu amigo Luiz Cláudio que esteve aqui gostei cara gostei a melhor câmera frontal da Xiaomi que eu já tive aqui e a gente já testou aqui aparelhos tops hein mas pra mim essa é a melhor câmera frontal que bom tomara que seja uma tendência de agora em diante com relação a essa câmera frontal mas no geral cara dá pra se virar de boa gravar vídeo pro youtube uma câmera que vai te atender bem bem legal não vai ter problema bateria carregador de 67 watts torno de 45 a 50 minutos pra arrancar ele de 0 a 100 eu não faço isso chega a 20% ele dispara o alarme que pra você colocar na tomada então é o padrão é o padrão se ele avisa gente se ele tá avisando que ó procura uma tomada é porque é pra procurar uma tomada correto é porque é pra buscar uma tomada então ali tu não vai dar uma carga completa eu deixo carregando durante a noite 15, 20 minutos é mais do que o suficiente pra você dar uma arrancada boa aí a uns 50% dá pra segurar de boa então bateria realmente umas 6 horas 6 horas e meia com um chip eu acredito que ele vai bater até mais de 6 horas e meia mas com 2 chips uso médio né contro wi-fi e rede de dados que sempre consome um pouco mais eu chego ali consigo 6 horas ali em torno de 20% eu consigo chegar a 6 horas vai depender do meu consumo do youtube porque se você ver muito vídeo você vai ter um tempo de tela maior agora se você ouve o vídeo se o vídeo se coloca em podcast com a tela apagada você vai ter consumo de bateria também porque os dados estão rolando e sendo que você não vai ter tempo de tela né mas eu acredito que umas 6 horas 6 horas e meia vai aguentar de boa dos últimos aparelhos que eu testei aqui f4 gt nem dá pra contar né s22 plus nem dá pra contar e o x30 ele é um pouquinho superior ao x30 pouco superior ao x30 eu acho que ainda pode melhorar tá mas dentro do que eu venho tendo aqui já é um alívio um alívio grande a 1000i aqui eu tava com problema na notificação as notificações se repetiam se repetiam tava um tava um viu a a fonte né ah papai ah se eu pudesse né tava com problema aí ficava repetindo ela ela ainda continua repetindo um pouquinho mas depois que meu amigo Luiz Cláudio me passou lá umas atualizações de beta do Poco Laute deu uma melhorada a anterior eu já fiz duas atualizações dessa beta a anterior tava até melhor do que essa que tá agora tava praticamente perfeita agora ela melhorou o bug que eu falei em live que fechava aqui o feed de notícias é melhorou o brilho automático o brilho automático quando caía eu tentava num quarto escuro ele tu não enxergava nada que ele baixava muito brilho uma tela com brilho excelente é o destaque dessa tela o brilho dessa tela que é uma das melhores IPS que eu tive nos últimos tempos aqui se não for a melhor né se não for a melhor IPS botaram uma tela bem legal brilhosa olha olha o colorido olha a cor né eu não sei se a câmera vai conseguir pegar mas cores vibrantes né cores vibrantes e aí fez essas atualizações deu uma arrumada deu uma consertada nisso e o aparelho eu posso te dizer aqui que eu estou curtindo demais muito rápido muito rápido o aparelho é um foguete de aparelho esse 8100 é um processador top de linha você não tem como sentir diferença para o 8G1 principalmente o 8G1 do jeito travado do jeito que eles colocaram nos aparelhos esse daqui me dá a sensação até de estar mais rápido de estar mais a risco quem vai poder dizer isso vai colocar aí nos comentários com certeza é meu irmãozinho Luiz Claudio que saiu agora do F4 GT e está indo para o X4 GT se ele notou assim uma diferença ele vai colocar aí nos comentários com certeza mas eu realmente não notei depois que atualizei um pouco o Laute se alguém quiser essa atualização me pede lá no Telegram entra lá para a comunidade pede lá no Telegram que a gente passe essa atualização depois que eu fiz a atualização o aparelho melhorou saiu da água para o vinho eu confesso para vocês que a questão da notificação e do brilho estava me incomodando mas deu uma bela melhorada na notificação e o brilho resolveu quando você não nota é porque está resolvido correto? louquinho e aí vale a pena eu estou com o X3 GT vale a pena é um upgrade? eu acho que é um upgrade sim ainda mais que você ainda vende o X3 GT num valorzinho legal e você pode pular para uma máquina mais nova principalmente pegando a promoção vou deixar link aí na descrição do vídeo eu acho que é um upgrade válido sim melhorou na tela melhorou no áudio as câmeras na frontal nem se fala então com relação a geração passada eu acho que vale a pena sim é um belo é um belo do aparelho eu não preciso de mais faz bons vídeos aqui para nosso para o nosso canal aqui da comunidade tem essa capacidade de fazer bons vídeos eu não preciso de mais e por enquanto ele vai ficar aqui convido a vocês a conhecer mais uma vez a conhecer a comunidade além de se inscrever quem não é inscrito vai ver todos os links da comunidade na descrição do vídeo vou deixar o link da loja que não faz aquela sacanagem de M1L tá para não ter problema em não ser taxado em 300 contos vai estar aí na descrição do vídeo um abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima